Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, hoje é quarta-feira, bem cedinho, são 7h52 da manhã Eu ainda nem dei minha corridinha matinal Eu acordei cedo, fui dormir pensando em tudo que aconteceu ontem Com a galera do Flow, com o Monark E eu decidi gravar esse vídeo pra vocês Porque muita gente chega no canal através das lives E a galera não consegue entender o que é zoeira, o que eu estou falando sério E como esse é um assunto bem sério Eu decidi trazer um vídeo pra vocês Falando um pouco sobre o que aconteceu com o Flow Bom, eu não estou nem um pouco feliz com o que aconteceu com o Flow Principalmente com o Monark Eu não conheço o Monark, não conheço o Igor Mas se você acompanhou minimamente os caras nesses últimos anos Até porque essa parada de podcast floda todo o YouTube Com um monte de corte Você consegue sentir o mínimo de proximidade com eles Você pode discordar de absolutamente tudo Que eles falam ali do jeito como eles levam Ou bate-papo, ou das ideias Você pode discordar de absolutamente tudo Mas você não pode dizer que eles não são pessoas de bem Isso fica muito claro Basta você assistir um podcast deles Que você consegue perceber que eles são caras do bem E que eles têm ideias sim do bem Muitas ideias são passadas de forma muito torta Eles não conseguem expressar direito o que eles estão pensando Mas eu não consigo ver maldade Nunca consegui enxergar nada disso em nenhum dos dois E infelizmente ontem, ontem e ontem A gente estava até acompanhando o podcast lá na Nimo O finalzinho ali Justamente quando aconteceu Essa declaração do Monark Na minha opinião Qualquer pessoa tem que discordar totalmente disso Eu já expliquei isso nas lives também Eu acho que uma pessoa que prega ideias erradas Acaba angariando outras pessoas que pensam da mesma forma E isso pode gerar um problema para a nossa democracia Porque quando a maioria do povo começa a dizer Que matar judeu é legal E a democracia pode fazer com que essas pessoas Cheguem ao poder A gente vai ter um problema E vai ter um problema muito sério Então todo esse tipo de pensamento Na minha opinião Tem que ser rechaçado ali no início O cara começou a falar merda Começou a botar vídeo na internet Começou a aparecer Tem que chegar alguém lá Bater lá e falar Filhão, que porra é essa? Entendeu? E acabar ali com o mal pela raiz Então o Monark ele falou uma merda gigantesca Ele está colhendo tudo que ele plantou E que ele vem plantando já há algum tempo Porque não existe esse lance de liberdade de expressão irrestrita Isso não existe Nunca vai existir no mundo real É só um devaneio da cabeça dele Ele fica batendo muito nessa tecla E por ele bater muito nessa tecla Pelo Monark ser um cara muito questionador Ele acaba incomodando muita gente Mas no mundo que hoje em dia O contraditório quase não é aceito O debate quase não é aceito Você tem um cara ali que incomoda Sempre tentando passar as ideias dele Sempre questionando todo mundo que vai lá Eu acho que essa é a grande diferença Do Flow Podcast para os outros podcasts O Monark é o único cara que questiona O entrevistado Os outros deixam as pessoas falarem O Monark é aquele cara que quer trocar uma ideia Quer entender, quer aprender E isso acaba incomodando muito Ele não incomoda porque ele é burro Porque as ideias que ele passa são erradas Não, ele incomoda porque ele questiona E o Monark era um alvo ambulante Ele era um acidente esperando para acontecer E as pessoas estavam ali mirando nele já há muito tempo Esperando o próximo deslize Para fazer tudo isso que fizeram com ele Eu vi uma notícia agora cedo Que o Monark vai responder por apologia ao nazismo Que é um absurdo Ele nunca fez isso daí Eu já acompanhei o podcast várias vezes E a gente viu no pedido de desculpa Ele falando que nunca apoiou o nazismo A única coisa que ele estava dando ali É uma ideia que foi uma ideia errada E que a Tabata não concordou E pelo que eu me lembro O Kim também não concordou Que deveria existir um partido nazista Regulamentado por lei Bom, é óbvio que a ideia do cara estava totalmente errada Eu não aceito como desculpa Ele está bêbado e está fumado Isso é uma coisa que eu sempre critiquei Se você fuma E se você fica bêbado no seu trabalho Você é demitido E não é porque o flow é dele Que ele vai dar esse exemplo Tem os outros funcionários E se o funcionário chega bêbado E fumado ali no trabalho O que ele vai fazer? Vai mandar o cara embora? Provavelmente sim Porque ele é o dono da parada ali Mas está errado Você tem que ter postura Você é o dono da parada E você não pode tratar aquilo ali Como um papo de botequim Eu lembro que um dos primeiros flows Que eu vi foi o do Skylab E o Skylab falou com ele Porra, isso aqui não é uma conversa de botequim E eles falaram assim Ah não, mas a gente trata aqui Como uma conversa de botequim Mas não é uma conversa de botequim Tem milhares de pessoas Tem milhões de pessoas aí Milhões de visualizações por mês Entendeu? Então o cara tem que ter discernimento Para ele poder passar as ideias de forma correta Ele não pode estar chapado Ele não pode estar bêbado Porque acontece esse tipo de merda E eu não estou dizendo que ele não diria aquilo ali Aquilo ali se ele não tivesse Se ele não tivesse bêbado ou chapado Eu acho que ele diria Exatamente o que ele disse Mas eu não vi maldade nenhuma Nele ter falado aquilo ali Ele pode ter ofendido muita gente As pessoas não aceitam As pessoas ojerizam Qualquer ideia relacionada ao nazismo Mas ele estava tratando um paralelo Com o comunismo E isso daí que as pessoas estão Começou a pensar dessa forma Começou a tratar A fazer uma Uma associação entre o nazismo e o comunismo A gente precisa acabar com esse cara A gente tem que acabar com esse cara O mais rápido possível Que ele pague muito caro por isso E que ele pague muito caro por isso E é isso que a gente está vendo É por isso É por isso Essa galera aí não está Não se importa com as vítimas do nazismo Não se importa com o que aconteceu Nada Nada disso Nada disso É exatamente por isso Ele fez uma associação ali Do nazismo com o comunismo E aí filho Fudeu Fudeu Falou uma merda gigantesca Falou uma merda gigantesca Mas por que existe um partido comunista Legalizado aqui no Brasil Aquele cara que a gente viu na live ontem Falando um monte de merda Ela falando que Que o Fazendo um discurso Que a gente tem que chegar Todo dia no trabalho Querendo esfolar o patrão Por que eu vou querer esfolar o meu patrão Eu sempre tive Todas as pessoas que foram meus chefes Foram pessoas que viraram meus amigos depois Por que isso? Por causa da luta de classe Então Quer dizer De um lado vale Do outro lado Não vale Mas o monarque Ele tinha que medir As palavras dele E Os caras do Flow Na minha opinião É Agiram muito rápido ali Porque todo mundo Começou a brotar gente De tudo que é lugar Influenciador Artista Jornalista Músico Marca Todo mundo querendo aparecer Todo mundo falando Galera Olha só Eu Não sou nazista Eu abomino o nazismo Foda-se cara Todo mundo abomina o nazismo Todo mundo Mas todo mundo quis aparecer ali Pra falar Dá uma flechada no monarque Olha só Vou tirar Esse cara que tá morto aqui Vou dar uma pedra Vou dar uma bicuda na cabeça Do defunto E vou falar que eu sou limpinho Que eu não sou nazista E não tem nenhum nazista nessa porra Pelo menos Caralho Eu não entendo ainda Porque as pessoas ficam batendo nessa tecla De nazismo Nazismo Tudo bem que não pode deixar apagar Pra que não se repita E o cara que foi lá O careca que foi lá ontem Deu uma aula disso O cara deu uma aula lá Por que você não pode endossar Um discurso nazista O cara foi lá e deu uma aula E o monarque tava lá Com aquela cara desse tamanho Que chorou a noite inteira Que sabe que fez merda Sabe que prejudicou várias pessoas E principalmente Se prejudicou Mas ele tava coçando Se coçando ali Eu tenho certeza Pra no meio do discurso do cara Interromper Levantar o dedo assim E falar Beleza, eu entendo Ok Concordo com tudo que você está dizendo Mas e o comunismo? E quem é que vai fazer isso agora? O Igor? Quem é que vai questionar o Lula? O Podpá? Quem é que vai questionar o Bolsonaro? Quando chegar lá na eleição? O mago David Jones? Então eu acho Que o Flow perde muito E a gente também perde Porque Eu não vejo pelo menos Talvez o Petri O Petri seja um cara Questionador também Mas o Petri não tem tanta visibilidade Eu não teria resolvido as coisas De cabeça quente Igual o Igor resolveu É lógico que a gente não sabe O que está acontecendo ali E eu posso estar sendo leviano aqui Mas se o cara começou Todo o negócio comigo E o cara é meu amigo Eu sei que o cara não é Um monstro Igual estão pintando por aí Ele é um cara Do bem Que fala merda Como todo mundo fala merda Tudo bem que ele falou uma merda gigantesca Mas ele é um cara Um cara comum Que falou merda Pode acontecer com você também E alguém vê ali Uma coisa que você falou no Twitter Sei lá Começa a espalhar E o nego vai atrás Do lugar que você trabalha E o caralho E acaba com a tua vida Então se fosse um cara Que começou tudo comigo ali Eu ia falar Filhão A gente vai tancar isso aqui Porque eu sei que tu não é um monstro Foda-se Vim Puma Foda-se Vim Bis Foda-se Vim Tudo bem que ele é amigo Do David Jones também Mas foda-se Vim um monte de marco Um monte de artista Foda-se Foda-se Eu sei que você não é um monstro Eu sei que você não é nazista Eu sei que você não fez apologia ao nazismo Então eu vou defender isso aqui Mas não foi isso que aconteceu Para o bem da empresa É óbvio Que eles podem ter levado em conta Olha o monarca está prejudicando o negócio Tem outras pessoas que dependem aqui Eu acho até que a parada partiu do próprio monarca Deve ter partido do próprio monarca Falei merda Vou sair para não prejudicar Tanto que foi feito em comum um acordo E vai ser melhor sim Vou fazer minhas coisas aqui separadas Ok Eu acho que todo mundo perde Mas acredito que isso partiu do monarca até E tudo foi resolvido ali muito rápido Agora uma coisa que eu achei bizarra Bizarra E eu não gosto de falar sobre pessoas aqui Mas eu vou falar sobre uma atitude Muita gente aqui assiste o canal Acha que eu não gosto do Margo David Jones e tal Mas não é verdade Eu gosto do cara Eu assisto alguns vídeos que ele faz aqui Alguns reviews Mas eu achei a atitude dele Completamente errada Porque jogou o cara na cova dos leões ali Para ser apedrejado Chegou e falou assim Olha Se o monarca continuar Eu saio Quando o Igor entrou ontem Ao vivo E falou assim O Flow Podcast é 50% meu 50% do monarca Então caralho Quem é o mago na fila do pão? O mago estava puto Porque ele ia entrevistar o Zico E deu merda Quando o cara está sendo apedrejado Chamado de nazista Ministério Público Querendo investigar Se o cara fez apologia ao nazismo O cara pensando na entrevista com o Zico Caralho, o Zico Você vai outro dia sem entrevista Caralho Será que chegou lá no cara e falou Pô cara Pô, tu falou merda Cara, tem que pensar Nas coisas que tu fala Olha o problema que você arrumou Né Porra, será que teve Será que teve essa empatia? Será que rolou isso? Não, fez um vídeo Deve ter falado assim Olha Se o cara está Se o cara está dentro O Igor 3K Ursão Marronzão Se o cara está Está dentro ainda do Flow Eu estou fora Filhão Se você chega e fala isso para mim Eu falo Cara, olha só Eu sei que eu te conheço há 20 anos Mas essa atitude toda está errada Repensa isso aí Repensa isso aí Porque eu não vou jogar o cara Lá no meio da praça pública Para nega pedrejar não O cara não é nazista Pô, que porra é essa? Que porra é essa? Então eu achei uma atitude Bizarra Do Mago David Jones Deveria ter ficado quieto Na minha opinião Fica quieto Espera a coisa baixar Não resolve nada De cabeça quente O Monarca apareceu ontem Com o Mocarão lá O 3K Os caras do Podpar lá Zoando Rindo Pô, uma parada bizarra Bizarra E Bom Quem está comemorando São os canceladores Que estão mostrando Mais uma vez O poder que eles têm E como Tanta gente Tem medo deles Artista tem medo Músico tem medo Jornalista tem medo Empresas tem medo Marcas tem medo Todo mundo tem medo Desses caras Veio o Bis dizer Porra, não somos nazistas Caralho Será que passou pela cabeça De alguém Que o Bis Poderia ser nazista Aí vem o Mago lá Dizer Nazismo é o caralho Óbvio que nazismo é o caralho Caralho é o caralho Mas você não viu O Petri falar isso Você não viu A Yasmin Falar isso O gordão lá Do Ciência Sem Fronteiras Falar isso Você não viu Ninguém fala Se o Monarca continuar Eu estou fora Ninguém Caralho Da onde saiu Essa merda Por que o cara Fez isso Quem o cara Pensa que é Eu estou muito errado Eu estou muito errado Ou as pessoas Têm muita gratidão Por tudo que o Monarca Fez por elas Né E tudo que o Igor Também fez por elas Então, cara Eu acredito Que As coisas vão piorar Muito Por Flow Porque O Igor O Igor 3K Ele não tem o mesmo ímpeto Questionador Do Monarca O 3K Ele estava dormindo O Tiff Fez o vídeo E falou assim Porra, ô Igor Como é que você deixou O Monarca Falar aquela merda No teu canal Ele estava dormindo Cara Ele estava dormindo Em cima do telefone Na hora lá Que aconteceu a porra Tanto que estava A discussão rolando Ele falou assim Acabou essa porra Acabou o Kim Até deu um grito Acabou o caralho Eu vou continuar Porra, cara Era uma merda Que ia acontecer Que ia acontecer Uma hora O Monarca Ia falar alguma coisa Que não é socialmente aceito Ele ia questionar Alguma coisa Que não é socialmente aceita E as pessoas Iam transformar ele Num espantalho Ali Ia pedrejar ele Se pudesse Queimar ele Queimava ele vivo Não duvide Que as pessoas Fariam isso Não é só com ele não Com você também Ousa questionar Então, cara De todo esse episódio Que a gente aprenda Alguma coisa também Principalmente eu Que falo besteira Pra caralho Aqui zoando Que o Monarca Também Reflita Sobre isso Tire algum aprendizado Disso tudo E cresça Principalmente como profissional Como pessoa também A gente sempre cresce Como pessoa Mas que cresça Como profissional Pra que ele não continue Cometendo os mesmos erros E eu espero Que eu desejo sorte E sucesso ao 3K Porque é um cara Que eu Que parece ser um cara Muito de gente boa Não tem como você chegar E falar que os caras São escroto Babaca Pode de vez em quando Tu fala uma merda Tem uma atitude babaca Mas porra Isso não faz de você Um babaca Então São caras que Eu gosto do trabalho Assim como O Mago David Jones Espero que Porra Qualquer dia ele apareça E fale assim Caralho galera Eu ajo de cabeça quente Conversei com o Monar Porra Queria entrevistar A porra do Zico Que é bizarro Isso daí O mundo acabando O cara quer entrevistar O Zico Mas eu espero Que ele Algum dia Solte uma nota E fale Ah galera Pô Eu agi errado Caralho As pessoas pensam assim Pô o Monarco tem 30 anos 30 anos nas costas Falando merda Cara Cara Tem gente de 60 70 80 Que fala besteira Cara É normal É normal Né Só que a gente vai criminalizar Falar besteira A esquerda Sempre fala Não Precisamos ter um amplo debate E quando o cara joga a ideia dele O nego vem Caralho Não Isso aí não Nazista Filha da puta nazista Aí é foda Né A ideia do cara é merda É A Tabata rebateu a ideia dele Rebateu E durante a live Eu falei Caralho Eu estou concordando com a Tabata Tem o Kim Tem o 3K Orção Que estava hibernando na mesa E tem o Monarque Eu falei assim Caralho Eu estou concordando com a Tabata O que a Tabata está falando Para mim é mais certo Tudo bem que ela Deu umas pataquadas lá Porque aí mistura Com a democracia Que ela defende Que é uma foda Né É Ah malta Mas você não é democrata Cara Eu não sei Não sei Mas eu acho que não funciona Também Democracia É Se todo mundo começa a ter A ideia merda igual a do Monarque E aí E aí E bota um cara lá Que defende essa ideia merda Aí deu o nazismo Deu nisso Né Então Essa é a democracia Então Cara É isso aí Eu fiquei muito chateado Com o que aconteceu É Isso pode prejudicar muito Até Os outros podcasts Porque o Flow Era o maior de todos Os outros Não tem lá tanta graça Assim Na minha opinião Talvez o Do Petri ali Mas é uma coisa mais intimista Ele sozinho E tal Eu gostava da descontração Do Flow Dos questionamentos Principalmente Do Monarque E eu acho que o podcast Aqui no Brasil Perde muito Principalmente o Flow E principalmente O 3K Por isso que eu desejo Sorte pra ele E que o Monarque Reflita bastante Sobre Essa Loucura dele De liberdade Pra fazer tudo E pare de fumar Aquela maconha Horrorosa E de dar Mal exemplo Na internet Pra molecada Então é isso aí Pessoal Coloca aí nos comentários O que vocês acharam De tudo que aconteceu É É isso aí Sigam as lives lá Ninho.tv Barra Louco Baltar Não esquece de participar Do sorteio Do Horizon Forbidden West Que vai rolar No dia do lançamento Do jogo E é isso Tamo junto Fui Não esquece de participar